Saudações, Netwebáticas! Ora, bom-lhe-vos pessoal, eu sou o Netweb, vocês estão no Netweb System e vamos fazer então um resumo dos maiores acontecimentos, bons e maus, de 2016. Sim, porque 2017 está mesmo aí e aconteceram coisas que devemos lembrar, pessoas que devemos relembrar e há certos acontecimentos, certas ocasiões que não queremos ver repetidos em 2017. Eu fiz aqui mais ou menos um apanhado, portanto vou começar pelo mês de Janeiro. O mês de Janeiro começa com o Marcelo a vencer as presidenciais, portanto o professor que nós vimos nos jornais de domingo, à noite, de TVI, a comentar as notícias da semana, as maiores notícias da semana torna-se então presidente de Portugal. Temos já aqui um primeiro ator a falecer, de renome, Alan Rickman, o Snape da série Harry Potter, dos filmes Harry Potter, morre então um ator. Este foi um ano muito mau para o cinema, para a música. Depois temos o surto da Zika, do Virzika, na América do Sul, também além de 4 ou 5 meses a bater sempre na mesma cena. Enfim, e temos a morte também de David Bowen, músico inglês. Portanto, em Janeiro tivemos logo aqui duas mortes pesadas para a música, para o cinema. Tivemos o vírus e Marcelo, então, como presidente. Em Fevereiro, não tenho assim grandes acontecimentos para relatar, tenho apenas a dizer que finalmente Leonardo DiCaprio, depois de mais de uma década, ou mais até, já não sei, acho que foi mais até, a fazer filmes, a encarar personagens e situações muito fixe, qual Johnny Depp, qual Carpussa, o Leonardo DiCaprio tornou-se do guiatinho que era em Titanic, num ator de renome, num ator muito concatuado, e tem o seu mérito próprio, com excelentes filmes, aliás foi o filme O Regresso, de Returner, ou qualquer coisa assim, ainda não vi o filme, que lhe vale, então, o primeiro Oscar da vida dele. Finalmente, DiCaprio, conseguiste o Oscar que tanto querias, e tanto já era merecido, pelos papéis que desempenhaste em filmes, como, sei lá, O Coração de Diamante, ou Diamantes, e coisas... Epá, montes filmes, montes filmes, montes filmes, Django, etc, montes filmes mereces este Oscar. Em Março, George Martin falece, era o quinto Beatle, mais uma morte para a música. E no dia 14 de Março, temos então uma triste notícia para a televisão, rádio, teatro e cinema português, Nicolau Briner foi encontrado morto, com um ataque cardíaco fulminante, no chão da sua casa, e pronto, temos aqui, então, uma das mortes mais pesadas para o nosso país este ano. Em Abril, era um jovem, mais ou menos, da minha idade, se calhar da tua idade, gostava de videojogos, queria entrar nessa parte para arranjar emprego, estudava nessa zona, nessa matéria, era um dos, era uma das pessoas com quem eu falava, se calhar, mais relativamente a troféus, e ajuda-me a passar este jogo, ajuda-me a passar esta parte, ajuda-me a ganhar este troféu, ele vinha pedir ajuda, eu pedi a ajuda a ele, ele, como fazia isto comigo, fazia com montes de gente a nível nacional, inclusive internacional, era o mais batido em troféus a nível nacional, Big Johnny, conhecido como Big Johnny, conhecido pelo seu nome pessoal, João Lombá, não conseguiu então vencer a luta contra o cancro, foi operado várias vezes, e montes de dificuldades, montes de tratamentos, era uma pessoa de 5 estrelas, era uma pessoa de 5 estrelas, não, era 6 estrelas, não entrava em guerras, não entrava em nada disso, era 6 estrelas mesmo, e apareceu então face à doença que tinha. A comunidade gamer veio ao de cima, mostrar o seu apoio, inclusive montes de sites, eu visito montes de sites de videojogos durante o dia, e, basicamente, tocou-nos a todos, a morte do João Lombá. Temos mais uma morte neste mês de Março, o cantor Prince Price morre então aos 57 anos, mais uma perda para a música. Em Maio, temos a Ucrânia, a vencer então o Festival da Canção 2016, após a prestação péssima de Portugal, Aliás, Portugal não sei se foi isso, se ficou só nas eliminações, não sei, não sei, foi péssimo para Portugal este Festival da Canção. Em Maio, temos campeões, temos o Benfica, campeão novamente pela terceira vez do Campeonato Nacional da Liga Noz, e temos o Braga a levantar a taça, o tufréu máximo da competição em Portugal, a Taça de Portugal, portanto, Braga a vencer a Taça de Portugal, e o Benfica campeão nacional, num ano em que foi reunido até ao fim com o Sporting, onde Jorge Jesus então se mudou para lá, e eu valendo aquele teto a teto o ano inteiro com o pessoal ali na segunda circular, e confusão. Em Junho, mais uma morte, agora para o desporto, Muhammad Ali, pugilista, morre então, não consegue então vencer também a sua doença contra o Parkinson, e falece. Temos a Microsoft, que compra o LinkedIn, por 26 mil milhões de dólares, eu não sei quanto é que é 26 mil milhões de dólares, mas pode dizer bilhões, ou assim, não sei. O Shyle vence então também a Copa América, após o Sr. Messi falhar uma grande penalidade, e dizer, ai a culpa é minha, então vou sair da seleção. Ele agora, bem, acho que vai voltar, não sei, se cá o Cheque passou debaixo da mesa, ou assim, volta lá, és um dos melhores jogadores, és o melhor jogador da seleção, nada feito. O que acontece é que, já é para aí a quarta ou quinta vez, que a Argentina vai à final, e não consegue vencer, ok? E o Messi para ter as costas quentes, mas vale dizer logo que não contem mais comigo. Em Julho, fiz antes, caraças, fiz antes, fiz 31 anos, e o mais dia disto é que a minha namorada faz dia 11, e eu faço dia 12. Festa à lenha batendo em dois dias, muito fixe. 31, cara. Portugal vence o Euro, vence o Europeu de 2016, numa festa em que a França já tinha autocarro, já andava a mandar bocas nas redes sociais. Lesionaram o Ronaldo, o pai é esse, o pai é lesionou o Ronaldo, além, no meio da primeira parte, ele teve que sair. Tornou-se treinador. Muita gente diz que o Ronaldo é mau, tem inveja dele, ganha muito dinheiro, não faz nada, a seleção não depende só dele. A verdade é que, o pessoal que estava dentro do campo, e o Ronaldo fora do campo, epá, tudo isso é uma equipa. Não foram aqueles que estavam dentro do campo, que sem o Ronaldo ganharam o Europeu, até porque ninguém andava nada pelo weather, e o Ronaldo, a puxar pelos colegas, por aqueles atletas, aqueles jogadores, que foram para a equipa das esquinas, logo, assim, pronto, inicialmente, digamos que uma primeira vez, o Ronaldo deu o seu apoio moral, disse, tu vais conseguir, e a verdade é que conseguiram, conseguiram, somos campeões europeus, e basta, e basta, somos campeões europeus, minuto 109, Éder, ainda te lembras? em julho, nada pode ser só festa, temos também o atentado, na comemoração da Bastilha Nice, em França, portanto, logo a seguir, parece que aquilo é tipo, uma espécie de karma, pá, entra um camião, além, contra a população, é crianças, é pessoas idosas, vai tudo à frente, epá, eu não sei o que é que esta gente anda a pensar, eu não sei como é que o mundo, aliás, os governos, têm intenções de vender armas, a estes países assim, que é para eles causarem guerras, que é para não haver, os terrenos serem mais baratos, para eles explorarem o petróleo, isto tem tudo, tem tudo uma política, tem tudo uma merda de uma política, e quem me pena com isso, somos nós, o povo, o povo, os cidadãos, vá, enfim, Portugal, é novamente campeão, agora de hóqueis, ao vencer a Itália, no europeu, portanto, 6-2, acho que foi esse o resultado, contra a Itália, hóquei em patins, Portugal não vive só de futebol e de hóquei, a verdade é essa, temos atletas na natação, no judo, no lançamento de ars, na flecha, na canoagem, atletismo, salto em barreiras, etc, temos excelentes atletas, mesmo os paralíticos, conseguem medalhas, que muitos, se calhar, não conseguiam, e estão todos parabéns, aliás, os Jogos Olímpicos, e os Jogos Paralímpicos, foram excepcionais, não tem o apoio que deviam ter, os clubes deviam apoiar mais, o governo devia apoiar mais, porque uma medalha, é exatamente igual a uma taça, deviam apoiar muito mais, estas iniciativas, depois em gosto, valeu, não é, o povo brasileiro, finalmente, desce da cabeça à terra, e manda Dilma, pentear macacos, para o outro lado, não é, cá para a geste, portanto, a Dilma, é destituída, do governo, como governante, do Brasil, pá, lá é um choque político, lá no Brasil, mais uns meses, a bater na mesma cena, a 8 de novembro, voltamos à política, o bilionário, Donald Trump, vence as presidenciais, para os Estados Unidos, da América, e vamos ter um anjo espetacular, eu espero muitos memes, do Donald Trump, e espero que ele não faça muita porcaria, com muros, e a ser dos refugiados, que percorreu, além, o ano inteiro, além, o pessoal havia de barca, fugia da guerra, da CIDA, etc, a realogiar nenhum país, depois os países não queriam, depois eles faziam porcarias, quando cá chegavam, depois eles querem suborpor, a religião deles à nossa, é tudo muito complicado, há excesso de pessoas, pá, há excesso de pessoas, não se consegue controlar toda a gente, temos também o Fidel Castro, que morre aos 90 anos, mais uma morte, temos agora, o George Michael, cantor britânico, com a sua opção sexual, não é, que, chegou a vender, mais de 100 mil, 100 milhões, 100 milhões de discos, eu lembro de ver, dois ou três clipes dele, era fenomenal, era fenomenal, era um cantor, é mais uma perda para a música, de renome, agora, se calhar, no final deste ano, temos o Mário Soares, enterrado, além no coma, aquilo está muito grave, se calhar o Mário Soares, vai-se embora, muita gente lhe chama-se Sang Suga, epá, eu não ligo a política, eu não ligo a política, mas, é mais uma pessoa, pronto, é uma pessoa, da história de Portugal, digamos assim, e pronto, tivemos também o Web Submit, ali, a Lisboa Games Week, cenas que, relativamente, com desporto, e tecnologia, videojogos, inovações, portanto, eu fui, por exemplo, à Lisboa Games Week, não fui ao Web Submit, perdão, e como lhe estava a dizer, terminamos o ano, com duas perdas, full cries, para os, as pessoas que cresceram, a ver Star Wars, e lembro-me de ver, a Carrie Fisher, com aquele biquíni, metalizado, não era fácil de usar, não era fácil de usar, aliás, o papel que a própria atriz, que ficou mais conhecida, como Princesa Leia, Organa, não, o papel que ela desempenha, em Star Wars, não é tão fácil, como vocês pensam, não é chegar além, e dizer, 3 a 4 linhas de texto, não, é complicado, é complicado, tudo bem, não era Jedi, mas sentia a força, essa coisa era toda, é uma personagem que nos marcou, marcou-me a mim, na minha juventude, e estou a ver estas pessoas, nas suas profissões, a marcar-me, eu edulterava certos músicos, certos cantores, certos atores, vou ver essa gente toda, ir, supostamente, primeiro do que eu, que não sei o que é, que é o meio-dia da manhã, nos minutos daqui a pouco, mas essas pessoas, marcaram a minha infância, que se calhar, me deram algo, para o meu crescimento, a formar a minha personalidade, estão a desaparecer, e pronto, a Carrie Fisher, ia de novo, de Londres, para, Los Angeles, teve uma emergência médica, parou de respirar, a causa não sei, não fui procurar, sério, mas, pronto, é qualquer coisa, com o coração, assim, aflição, qualquer coisa, assim, mas, no hospital, passou o Natal no hospital, sem saber onde estava, essa coisa era toda, pronto, não vou dizer que estragou o Natal, as famílias, porque não estragou, estas coisas acontecem, estas coisas acontecem, quando menos esperamos, e era, relativamente, 9, 60 anos, falece, então, no dia, portanto, isso aconteceu no dia 23, ela, torna-se notícia, do seu falecimento, dia 27, e pronto, terminamos assim, o ano, com uma morte, aliás, a mãe, também, faleceu, um dia depois, supostamente, não aguentou, se calhar, o impacto, de ter perdido a filha, e é uma perda, muito, muito complicada, para mais, nesta altura, que é de união, e de juntar a família, é muito complicada, estas coisas, e pronto, parte de mim, foi, porque cresci a ver Star Wars, cresci a ver a evolução, daquelas pessoas, em séries, em filmes, mas, supostamente, mais em Star Wars, porque, fica marcada, como Princesa Leia Organa, para sempre, para sempre, há muitos outros acontecimentos, digam aí em baixo, o que é que vos marcou, em 2017, a vocês, e ao resto do mundo, aconselhimentos que eu tenha falhado, dizer, sei lá, mas, eu espero que 2017, seja muito mais coerente, eu não sei se o Robbie Williams, também, também foi, foi este ano, já não sei, mas pronto, perdemos muita gente, no ramo do cinema, no ramo da música, no ramo da televisão, o Nicolau Briner, muita gente mesmo, não se esqueçam de, partilhar, não se esqueçam de subscrever, não se esqueçam de meter o like, para ajudar na partilha do vídeo, e, como eu disse, digam aí nos comentários, a vossa opinião, os acontecimentos que vos marcaram, a vocês, e ficaram mais, não digo traumatizados, mas mais, também não é focados, pá, aquela, aquela, aquela cara drástica, que a gente, uou, isto aconteceu mesmo, complicado, venha 2017, vem, bem, podes vir, podes vir, é tudo pessoal, o netweb is off.